boa noite meus amigos do canal que é de milson do canal é de motoboy e então galera vinculou duas entregas aqui nessa instância planaltina vamos trocar uma idéia enquanto eu faço a entrega então meus amigos quem não foi inscrito se inscreva no canal ativo sininho que o youtube sempre notificar vocês e temos vídeos de segunda a sexta-feira às 10 horas da manhã vamos conversando um pouco galera eu vou falar um tipo de cliente chato irritante passa aí por um agora mas mas esses dias têm acontecido muito sabe cliente a gente chega na casa do cliente vai se entrega que eu fiz agora em frente espera aí que eu vou buscar o cartão aí corre lá no carro lá fora aí procura 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 o cartão não está no carro aí não moço pensei que estava aqui mas tá lá dentro aí ficou lá dentro demora 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 gente a gente pode enxergar a pessoa já tá com cartão na mão sabe mas aí fica fazendo essas coisas e o pedido dele eu tô com baú cheio de entrega o pedido dele era o primeiro da sequência se fosse o último e os primeiros fizesse será que o cara ia gostar entendeu é muita sacanagem gente muita sacanagem negócio desse aí tem outros folgado que em vez de de ver o preço na hora que tá fazendo o pedido aí o boy chega e pega pega o pedido nossa é tão pequeno é tão caro não tem como fazer mais prato gente nós é só o motoboy às vezes não é do aplicativo nem conhece o dono e aí 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 gente o o cliente fica querendo pechinchar não é com nós não é com motoqueiro e se acha caro não compra poxa assim evitar aborrecimento sei para os outros mas o cara vai achar caro na hora que está comprando não acha caro não na hora que o motoqueiro chega é que ele vai viu que que é caro o coisa e para que pedir o posto não tem dinheiro para comprar para que que pede não tem dinheiro para comprar comprar pô entendeu prefere ficar roubando a paciência das pessoas porque esse negócio irrita não tá trabalhando para não tá de brincadeira não a gente sai já tribo lá com adrenalina mil e cheio de pedido o cara vai achar de pechinchar preço na hora que nós e não chega na porta dele o cara não pergunta precisa de troco senhor deu tanto precisa de troco não sei dinheiro cartão cartão bom então 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 aí na hora que o bode chega aqui vai ver por várias coisas velho irritante várias coisas várias coisas mesmo falar várias coisas irritantes só um minuto que eu vou baixar a câmera aqui no eca tô filmando aqui não baixei o a câmera boa noite é só uma pizza troco para 50 né ui 22 aí ó mano puder se inscrever eu fui fazendo as entregas nesses lugar aí da o boda por ela tem fotógrafo para 30 né ui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Beleza Apareceu? Não tem internet aqui, só quando eu trago mais Ah tá, escreve tudo junto Sem espaço Beleza Obrigado pra ser Valeu, obrigado Então meus amigos, continuando o raciocínio aqui que eu tô Se o Se o cara achou O pedido caro, poxa Por que que pediu? Aí o boy chega, é que não sei o que Aí, isso também irrita A pessoa ir procurar o cartão também irrita Os clientes que já vem com brincadeirinha Eu vou comer, se tiver ruim eu não pago, porra Tô aqui comer o que, moço, paga logo Eu tô com o preço, tem os pedidos aí O cara vai Tenha paciência, eu tô brincando Não, mano, tô brincando não, tô trabalhando, po Vou comer Aí eu vou esperar você ir comer Aí se tiver ruim aí, você não paga E eu E quem paga é eu? Entendeu? Eu que vou pagar Brincadeira sem graça, moço Não tô brincando não Quando eu tiver de folga Eu tiver de folga Tiver Tranquilo Aí a gente se conhecer Tudo bem Pode tirar uma brincadeira Mas na hora que eu tô trabalhando A adrenalina fica a mil Eu não gosto Não gosto E mais nenhum serviço desse Que a pessoa tem que tá com a tensão dobrada E tem uns clientes enfogados E tem outros que pede Que fala Não é pra buzinar não Pô Como é que pede um serviço Que o delivery Que o motoqueiro vai levar E não quer que entregue Se eu levar dez vezes Eu buzino dez vezes Primeiro Porque a moto é minha Segundo Porque eu gosto de buzinar E terceiro Porque a obrigação minha É buzinar Entendeu Aí tem cara que fala Não buzina e não Buzina o caralho Mas então pede Coisa que vá Outra pessoa levar Que vá um Uber Um táxi Um Alguma coisa Menos motoqueiro Porque qualquer motoqueiro Vai buzinar Pô Os caras muito sem noção Pô Que faz entrega Cara sem noção demais Os clientes irritantes Não E não pode perder A paciência com o cliente Tem que levar os clientes Nas manhas Pô Mas Mas tem deles que Só por Deus Parece que Que o cara Não gosta de dormir De boa Tem que ser xingado Antes Parece Porque O cara Chama Pede pizza Pra irritar os outros Pô Como é que pode Um trem desse Entendeu E esse endereço Vai ser lá do outro lado Essa instância aqui Galera Aqui é massa Entendeu Os caras tem medo De entregar aqui Não tem não Que é de boa Eu gosto daqui Eu gosto desse trabalho Pois é galera Tem cliente Que é bom Mas tem vezes Que não é muito legalzinho Não Tem vezes Da gojeta Tem A gente tem que ir preparado Pra tudo Né velho Mexer com Vários tipos de pessoas A pessoa tem que passar Muita raiva Não encontra pessoas boas Pessoas ruins Pessoas chatas Pessoas legais Vários tipos Né Mas então Esses clientes Em especial Aí São os clientes Chaco Eu não tô lembrado De mais nenhum Mas Qualquer coisa Eu aviso Só passar por essa galerinha Aqui Bombadão E um De capu Defenda Então galera Acho que eu já vi A cliente ali O endereço É nessa rua Então Fica com Deus Até o próximo vídeo É nóis Sempre trazendo novidades Se inscreve lá no canal Tchau Tchau